Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso ConnectCast, o podcast da comunidade Sebrae. Eu sou a Bianca Becker, sou consultora do Sebrae e coordenadora das comunidades digitais aqui do Sebrae. Hoje a comunidade em pauta é Mulheres Empreendedoras e estou com uma convidada aqui muito especial, a Priscila de Sá. Pris, seja bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, eu adoro a comunidade Sebrae e estou adorando fazer parte do podcast. Ai, perfeito. Gente, eu vou contar para vocês quem é a Priscila. A Priscila já participou de várias ações conosco no Sebrae, nós temos outros conteúdos gravados da Priscila, a gente pode inclusive disponibilizar esses que já aconteceram para vocês. Mas a Pris, gente, a Priscila é a primeira palestrante de liderança feminina do Brasil. Ela é jornalista, psicóloga, mentora de speakers e pioneira em coach de carreira para mulheres. Ela é CEO da PowerSpeaker, plataforma que conecta palestrantes mulheres ao mercado de eventos. Olha só, muito interessante. Pri, então vamos trocar ideia hoje. Nossa temática principal, para você que está nos assistindo, é autoconfiança no empreendedorismo feminino. Então você mulher que está aí do outro lado, se prepara, porque a gente vai trazer muito insight, muita dica para você fortalecer a tua autoconfiança, para você ter mais sucesso, para você se sentir empoderada nos projetos que você atua, na liderança da tua empresa, na condução do teu negócio. É isso, né, Pri? Ai, tema super importante. Nunca é demais falar sobre autoconfiança para empreender quando a gente fala de mulheres. É muito importante, né, Pri? E aí, olha só, para você que está aí nos acompanhando, autoconfiança. O que é autoconfiança, Pri? Eu tenho uma definição aqui, que é quando você é capaz, quando você possui a convicção de ser capaz de fazer ou realizar alguma coisa. Essa definição é muito boa, mas o que ninguém conta, Bi, é que a autoconfiança vem dos primeiros resultados. Então, a gente fica no movimento errado. A gente fica esperando ter autoconfiança para ter coragem de fazer as coisas, de empreender, de testar um novo produto, de colocar um serviço novo no mercado, de pôr para rodar uma marca nova. E aí a gente fica esperando essa autoconfiança chegar. Como ela não chega, a gente acaba não fazendo nunca. Ou faz, então, muito timidamente. Os resultados não aparecem e a gente volta de novo para a caixinha, volta de novo para a casinha e sempre em busca de que vá acontecer assim como uma iluminação. A autoconfiança baixou e nesse dia, então, eu tive coragem e fiz. Então, o movimento é o contrário. Primeiro a gente se arrisca e depois dos primeiros resultados a gente vai tendo autoconfiança. E para isso a gente precisa de duas outras competências que são anteriores à autoconfiança. A primeira é a autoeficácia, que é o senso de que eu sou capaz de aprender qualquer coisa. Sabe aquela competência que um dia você achava que você jamais ia saber? Por exemplo, Ai, eu não sei mexer com Excel. Aí, hoje em dia, você está fazendo suas planilhas financeiras ali muito bem. Ai, eu não sei mexer com CRM. Você aprendeu a alimentar o seu CRM, a sua base de clientes. Pronto. Você, então, ganhou o quê? A autoeficácia. A sensação de que você é capaz de aprender aquilo que é necessário. E a autoeficácia significa que no seu dia 1 você vai ser ruim. Você precisa tolerar ser ruim no seu dia 1. E eu vejo muitas empreendedoras que têm o seguinte pensamento. Ah, eu trabalhei 20 anos num escritório de advocacia. Agora eu vou abrir a minha consultoria. O meu escritório, o meu próprio escritório. E aí eu quero transferir toda aquela competência de CLT que eu tinha para um negócio meu. E eu não quero errar. Eu quero já começar grande. Já começar do alto. Já começar com sucesso. Isso não é assim. Quando você vai começar um negócio ou quando você vai desenvolver um novo produto ou mesmo ampliar a sua atuação para fora da sua cidade ou para o digital ou então abrir para outros nichos ou abrir franquia, né? Que é o momento que muitas vezes uma loja que deu muito certo, uma marca que deu muito certo precisa dar esse passo, né? De decidir, de repente, abrir franquia. É um novo negócio. É do zero que se começa. Então a gente tem que tolerar ter essa postura de estagiária. Porque começar pequeno, começar humilde, começar errando não significa começar amadora. O profissionalismo depende desses erros para a gente corrigir as rotas e chegar no resultado. Então, primeiro é a auto eficácia. Que é a sensação de que no dia um eu vou ser ruim. Mas no dia mil eu vou estar fera. Eu vou ser ninja naquela competência. E a segunda competência que a gente precisa ter é tolerância ao fracasso. O sucesso é mesmo feito de pequenos fracassos. E essa frase pode parecer muito clichê, mas ela é muito real. Eu vejo que as mulheres, talvez o que mais trave o sucesso das mulheres é o medo de parecer imperfeita. O medo de que descubram que ela não vai ser perfeita. Isso porque a gente se cobra muito. E a gente é muito cobrada. A tolerância aos erros das mulheres, ela é mais baixa mesmo. Tanto no ambiente corporativo, como no empreendedorismo. É só você ver uma pesquisa que fizeram com mulheres que são fundadoras de startups e que vão nos pitches para conseguir investimento anjo. As perguntas que a banca faz para a mulher são perguntas do tipo, ah, mas quem garante que isso vai dar certo? Ah, você tem o controle das finanças? Ah, o seu marido está do seu lado ou está por trás do seu negócio? Ele é seu sócio? Mas quem que está garantindo isso? E as perguntas para os homens são perguntas de futuro. Onde você vê o seu negócio daqui 5, 10 anos? Então, até nisso, as cobranças são diferentes. Na hora de um gerente emprestar um dinheiro para uma mulher que precisa de capital para investir, para ampliar o negócio dela, ela é cobrada por respostas que os homens tendem a não ser tão cobrados assim. Então, a gente sofre mais cobrança dos outros e acaba também se exigindo muito mais. Então, a tolerância ao nosso erro é menor. É assim, você quer então pôr as caras no mundo do empreendedorismo? Você vai. Mas você, então, saiba que você já vai ter que começar perfeita. E isso é impossível quando se trata de empreender. Porque empreender é teste atrás de teste. E para testar, a gente precisa arriscar falhar. Mas só assim a gente aprende. Então, a autoconfiança, ela vem da auto eficácia, que é esse senso de que eu sou capaz de aprender o que eu preciso. No primeiro dia eu vou ser ruim, mas no décimo, no vigésimo, no centésimo eu vou ser boa. E a tolerância ao fracasso. Isso tudo é que constrói a autoconfiança blindada. Perfeito. Nossa, muito legal, Pri. E assim, é muito interessante isso que você traz de como a mulher é vista, né? No meio dos negócios. Porque é um desafio constante. Então, nós já lidamos com todos os desafios do negócio, né? Que homem e mulher enfrentam. E também tem essa parte de um certo preconceito, né? Dessa cobrança excessiva, tanto de quem está avaliando, tanto de quem está nos assistindo, e de nós mesmas. Então, eu acredito, a falha, o erro, ele é necessário. Ele é necessário. Na verdade, tudo que a gente aprende, né? Tudo aquilo que a gente absorve de verdade é com base no erro. Não tem como a gente começar já acertando. Não tem como a gente começar da forma correta. Isso não existe, né? A Pri palestrante mentora de hoje é consequência de tudo que você construiu ao longo da sua carreira. Então, eu vejo muito isso, né? No Sebrae, em amigas minhas, no próprio público da comunidade de mulheres empreendedoras. O medo do fracasso, ele é muito latente. Mas a gente precisa começar, né, Pri? Apenas comece. Pense qual é o resultado de enfrentar esses medos, esses desafios. Irão te trazer no futuro. E mete a cara e faz. Porque se a gente não começar, não tem como. A gente não pode esperar estarmos prontos, né? É verdade. Existe uma diferençazinha entre prontidão e preparo. Prontidão é um conjunto de aptidões. É mais do ponto de vista da percepção sobre este é o meu momento, eu vou me lançar. E o preparo é aquilo que você vai construindo à medida que você vai vendo que você tem deficiências que precisam ser sanadas aí no seu negócio. Ah, eu preciso entender de finanças. Eu preciso melhorar meu marketing. Eu preciso cuidar da minha gestão. E aí eu vou me capacitar. Mas, enquanto eu não tenho a prontidão de me lançar no mercado, de ir atrás dessas informações que vão me deixar preparada para os desafios e para os obstáculos, eu fico com milhões de projetos incríveis que não saem da gaveta. E aí o que acontece? A gente vê esse projeto na rua que outra pessoa fez. Que outra... Essa é uma ideia muito parecida com a sua que alguém teve no robô de você e dá aquela dor. E eu vou falar a palavra. É a pior dor de corno que tem. É quando você vê uma ideia que você não teve coragem de implementar na rua e outra pessoa ali com coragem vendo os primeiros resultados, colhendo os primeiros frutos, construindo uma comunidade, uma marca que muda o mundo, que muda a relação das pessoas com a produção e com a sociedade, com o consumo. E a gente fica com aquela dor. Por que é que eu não fiz isso? Por que é que eu não fiz isso antes? E essas frustrações que a gente acumula, a gente não consegue se livrar delas com compras, sabe? Não tem brusinha, não tem batom, não tem shopping, não tem roupa, não tem Black Friday que consiga superar a falta que a gente tem de deixar a nossa marca no mundo. Porque isso é imperativo. E a gente precisa, quando olha para esse medo do fracasso feminino, a gente precisa olhar historicamente. Olha só, Bianca, até 1962, as mulheres não podiam abrir conta em banco, comprar ou vender um imóvel, e nem viajar sozinhas, e nem arrumar um trabalho, sem autorização dos pais, caso fossem solteiras, ou dos maridos, caso fossem casadas. Isso significa que a gente não tinha agência sobre a nossa vida. Provavelmente sua avó não tinha agência sobre a vida material dela, sobre a vida financeira dela. A gente só foi ter cartão de crédito em 1974, eu nasci em 75, e não sou tão velha assim. Portanto, eu, você e sua filha seremos a primeira geração, primeira, segunda, terceira geração de mulheres com gestão das próprias finanças, dos próprios recursos, gente. E recurso é o quê? É liberdade, é mobilidade, é poder para ser protagonista da sua história. Então, claro que existe aquela liderança das nossas bisavós, que conseguiam manter a coesão da família, que com jeitinho e sutilidade, sutileza, iam conseguindo as coisas, mas ainda assim, assumir uma posição de empresária é muito duro para nós. Então, a coisa mais comum que você vê é quando você pergunta para uma mulher, e aí o que você faz? Ah, eu tenho um negocinho. E ela fala, tudo pequenininho, eu tenho um brigadeirinho. A gente está com cinco sabores, daqui a pouco, vou ampliar para mais três, um quiosquinho no shopping. Então, essa tendência que a gente tem de minimizar os nossos feitos, as nossas conquistas, a nossa atuação na sociedade, porque empreender é atuar na sociedade, é um posicionamento. essa tendência, ela precisa ser quebrada. Mas a gente precisa entender, a gente precisa reconhecer. A gente não pode exigir da gente uma autoconfiança que é semelhante à que os homens têm, porque eles estão há séculos movimentando grana. Eles estão há séculos movendo a roda da economia. E a gente estava, basta ver as palavras, patrimônio é do pai, matrimônio, que são as coisas da casa, e do casamento é da mulher, é da mãe. Então, a própria palavra, patrimônio, nos exclui. Então, enquanto a gente não reconhece que existe essa desigualdade, essa diferença histórica, sim, mas a gente demora para tirar essa diferença no seguinte sentido. Então, eu vou me capacitar, eu vou debulhar todo esse conteúdo que tem aqui na comunidade do Sebrae, eu vou maratonar isso aqui até ficar boa de vendas, eu vou maratonar isso aqui até ficar boa de marketing digital, eu vou atrás desse negócio. Quanto mais a gente demora para reconhecer que a gente é nova, a gente ainda é novata nesse negócio de empresária, quanto mais a gente demorar para reconhecer isso, mais vai atrasar a nossa curva de aprendizagem. Então, a gente precisa reconhecer que existe uma diferença, a gente precisa reconhecer que a gente precisa de capacitação e que a gente precisa de muito networking de qualidade. E networking de qualidade com outras mulheres também, porque quando eu compro de uma mulher, quando eu me deixo mentorar por uma mulher, quando eu contrato mulheres, eu estou ajudando a diminuir essa distância histórica. E eu também estou me fortalecendo de referências, porque o que é mais fácil? Você peregrinar num deserto em que você não sabe para onde ir até achar água ou você caminhar num deserto em que você pode pisar nas pegadas de areia. A gente não tem pegadas de areia. Nossas avós não fizeram isso. Nossas mães não fizeram isso. Então, a gente vai ter que criar essas pegadas de areia. Então, o empreendedorismo feminino ainda está. As mulheres no empreendedorismo ainda estão deixando essas pegadas na areia. Para as próximas gerações será mais fácil, mas a gente vai ser pioneira. com todas as dores e delícias disso aí. Então, quando você leu a minha bio, você falou de coisas que eu comecei que você fala, nossa, ela é a primeira palestrante de liderança feminina do Brasil. Ela não deveria ser bem velhinha? Não, porque isso só começou a ser falado quando eu comecei em 2010, ninguém falava desse tema. As empresas não contratavam esse tema. Começaram a contratar para valer em 2015. E agora, você entra no Google, você joga essa busca, você vai ver milhares de profissionais que estão capacitando mulheres para liderar. E liderar corporações, liderar negócios e liderar a própria vida também. Então, a gente é pioneira em alguma coisa. Você é pioneira em alguma coisa. Alguém antes de você, alguma mulher antes de você, fez alguma coisa parecida com um podcast? Não. Eu tenho certeza que não. Então, é claro que você tem que suportar a dor de não saber e fazer mesmo assim. E tem um ponto, Pri, que eu acho que é muito importante que a gente se fortaleça dentro, com o esforço de outras mulheres. Que a gente aprenda com outras empreendedoras, com outras mulheres que também empreendem. Então, quando você fala de buscarmos conhecimento, termos uma rede de apoio. Então, com certeza, uma empreendedora conhece outra empreendedora, que conhece outra empreendedora. É importante que a gente crie uma rede de networking, porque as nossas, as dores da empreendedora, eu, Bianca, como empreendedora, com certeza, as minhas dores são as mesmas de outras empreendedoras. E aí, se a gente crescer, essa rede, a gente conversa, a gente se ajuda, a gente traz para a mesa o que incomoda e a gente consegue uma fortalecer a outra. Isso é muito importante no empreendedorismo feminino. Então, nós vermos as outras mulheres como nossas parceiras, como nossas apoiadoras e buscar aprender, né? E entrando agora um pouco na pauta de gestão, de conciliar, sabe? Tudo isso que acontece na vida das empreendedoras, a gente sabe que não, ser mulher já não é um papel fácil, já não é simples. A gente tem família, tem marido, tem os filhos e aí tem o negócio também. Eu tenho certeza que tem muitas mulheres que se sentem sobrecarregadas, cansadas e às vezes o sonho, tem o sonho de empreender, mas acaba deixando de lado porque acha que não vai dar conta, que é muita coisa. Então, Pri, quais são os métodos ou as dicas para que a empreendedora consiga equilibrar os pratinhos para não entrar num desgaste emocional, para cuidar da saúde mental e ao mesmo tempo fazer com que os projetos eles caminhem, conseguir executar e pôr em prática aquilo que ela deseja. A dica, não tem como fugir, Bi, é girar menos pratinhos por vez. Entender que uma hora o negócio vai exigir mais de você e isso significa que por um tempo os seus filhos vão comer comida congelada. E entender que vai ter momentos que os filhos, o casamento, os pais, a família vão exigir mais de você e aí no seu trabalho você vai precisar delegar, nos seus negócios você vai precisar desacelerar alguns processos ou alguns projetos. E esse equilíbrio ele é dinâmico, ele não é estático. A gente fica procurando um equilíbrio perfeito, como se isso pudesse ser por distribuição de horas, mas o equilíbrio tem a ver com energia. Então, querer controlar tudo, o tempo todo, querer controlar a casa enquanto eu estou no trabalho, querer controlar os negócios enquanto eu estou em casa, é das tarefas mais impossíveis e frustrantes que existem, porque você perde o senso de presença. Quando você está com seus filhos você está pensando que você não fez o fechamento do mês. Quando você está na empresa você está pensando que você não está ajudando seus filhos com a lição de casa e você se acha uma mãe imprestável e uma empreendedora falha. Aí você fica com aquele sentimento de ser uma fraude. Aí você, óbvio, você vai para uma negociação mais insegura, óbvio, você vai falar do preço do seu produto com mais insegurança, isso abala a autoconfiança. Então, você precisa definir os seus inegociáveis no trabalho e os seus inegociáveis em casa. do que eu não abro mão? Não abro mão de antes de dormir dar um beijinho nos meus filhos e escovar os dentes com eles. Então, eu haja o que houver nem que eu tenha que depois varar a madrugada eu vou colocar eles na cama para dormir. Ah, eu não abro mão de que no meu negócio eu precise atender e fazer um bom relacionamento com os meus clientes. Ter um pós-venda de qualidade. Então, isso significa que de repente um sábado por mês você vai fazer um café para as melhores clientes do teu salão e você vai se dedicar a elas nisso e provavelmente você não estará em uma ou outra festinha de buffet infantil aí que seus filhos precisem ir. Então, é muito sobre escolher as batalhas. Construir rede de apoio e entender. No seu começo a sua rede de apoio é você. Depois ela pode ser a escola dos seus filhos. Depois ela pode ser ou não ser sua sogra. Depois ela pode ser ou não seu marido a sua companheira ou os pais do seu companheiro os avós dos seus filhos. Mas não deixe de começar por não ter rede de apoio. Porque quando vieram os primeiros resultados você paga pela rede de apoio. E está tudo bem. Está tudo bem. Então, a gente quer ter a casa brilhando e o negócio faturando alto ao mesmo tempo. Quando o foco é o negócio dane-se a casa. Sabe? faz o básico. Garante que tenha uma mudinha de roupa para trocar. Garante que quando você chegar cansada tenha um prato um garfo uma faca e um copo para você usar e beleza. E está tudo bem. E está tudo bem. A gente não pode a gente precisa parar de se cobrar. Assim, eu posso empreender eu posso ter um negócio mas só se eu for a dona de casa a mãe de família perfeita. Quando um homem se torna capa da Forbes e é entrevistado alguém pergunta para ele como ele dá conta de passar as camisas lavar as camisas não. Isso nem passa pelo pensamento deles. Porque simplesmente ele delega isso para alguém. Pode ser uma mulher pode ser uma uma empregada e pode ser uma lavanderia mas ninguém considera porque entenderam que aquele homem tinha um objetivo e ele tinha uma prioridade que era aquela carreira que era aquela escalada profissional. que era atingir aquele objetivo aquela meta. Por que que mulheres com metas que não sejam exclusivamente familiares pessoais e domésticas são julgadas e são condenadas? Então a gente precisa primeiro a gente mesmo tirar essa condenação da gente. Significa que se você entrar na casa de uma amiga e ela falar ai amiga não repara na bagunça você vai ser a primeira a falar por que eu haveria de reparar? Isso não é da minha conta. Permita a sua amiga ter uma casa bagunçada leva um vinho para a sua amiga não vai lá para reparar ela provavelmente está precisando desabafar conversar com você então a gente é muito cruel nós somos as mais cruéis com nós mesmas a gente precisa baixar essa régua escolher nossas batalhas e entender sim tem vezes que a casa vai ficar de lado e eu precisei fazer muitas concessões durante a criação do meu filho como mãe solo e as vezes eu precisava fazer viagens e eu deixava ele as vezes em hotelzinho não tinha rede de apoio familiar as vezes ele ficava dias no hotelzinho depois quando eu voltava buscava ele ele estava cheio de piolho e tinha que ficar um dia só para desinfetar ele e desinfetar eu também dos piolho e a gente transformava aquilo numa festa e eu lembro que o que mais me doía era que eu sabia que quando eu atingisse um determinado patamar de vida que pudesse sustentar o meu estilo de vida um estilo de vida em que eu pudesse de repente numa quarta-feira à tarde decretar feriado e brincar de pintura a dedo com meu filho eu sabia que nesse dia eu ia poder ajudá-lo melhor do que enquanto eu estava arrastando corrente mas estava lá o dia inteiro com ele de saco cheio explodindo com ele por qualquer coisa então assim a presença ela é positiva na vida dos seus filhos no casamento quando você está realizada uma mulher frustrada é uma mulher cheia de segredos é uma mulher que olha para a outra com desdém é uma mulher que despreza as conquistas das outras mulheres é uma mulher que ignora que existem injustiças e é uma mulher que não se permite aprender com outras mulheres então eu vejo muito você falou das redes de networking femininas elas são fundamentais mas eu vejo que muitas mulheres ainda tem a dificuldade de entender que aquilo não é um clube de amiguinhas eu estou ali para aprender e para ensinar eu estou ali para aprender e extrair algo de bom de alguém que já passou pelo que eu estou passando e estou ali para fornecer informação suporte apoio emocional para quem está passando por alguma coisa que eu já passei isso é rede não significa que você vai concordar com tudo que você tenha que votar como elas votam que você tenha que ter a mesma religião que elas então a gente pessoaliza demais o com quem a gente aprende e aí a gente afunila ainda mais as nossas opções de referência porque se a gente já não tem referência lá atrás das nossas ancestrais que não puderam ter acesso a empreender não puderam criar seus negócios não puderam ganhar dinheiro e usar o dinheiro como elas queriam a gente está limitando as nossas possibilidades nessa existência então eu vejo clubes de empreendedorismo em que a câmara do não sei o que não fala com o grupo de não sei o que que não fala com a rede não sei o que e elas ficam mandando indireta pela internet em vez de crescer juntas em vez de aprender eu não preciso concordar com o seu estilo de vida para reconhecer que você é uma profissional de sucesso e aprender com aquilo que você pode me ensinar então a gente fica querendo concordar em tudo transformar todas as outras mulheres enquanto elas não servirem para ser nossas best friends a gente não faz negócio com elas a gente não aprende com elas a gente não ensina elas e fica só olhando e desenhando eu ainda vejo demais esse comportamento e julgando julgando os erros e diminuindo os acertos então esse tipo de atitude só atrasa o nosso crescimento só atrasa o nosso sucesso e quando uma mulher decide empreender hoje e tem essa divisão didática de empreender por necessidade empreender por oportunidade para mim tudo é empreender por necessidade porque se você já não tivesse a semente da necessidade e do desejo de empreender você nem enxergaria as oportunidades porque elas estão aí o tempo todo mas só quem vê quem está aberto para elas isso é uma forma de necessidade é uma necessidade talvez não de fechar as contas do mês mas é uma necessidade de que? de ter um propósito de deixar um legado de construir algo grande maior do que eu que me deixe um pouquinho imortal isso é necessidade também e quando a mulher é jogada no empreendedorismo o que ela pensa? eu quero ter um negócio meu para poder ganhar mais não viver exprimida por metas prazos irreais e chefes abusivos e poder ter tempo para minha família meus filhos fazer minhas viagens poder deixar alguma coisa construir meu patrimônio é isso que ela pensa aí quando ela vai empreender ela vai procurar referências e o que ela encontra são referências puramente patriarcais do tipo foguete não dá ré trabalha enquanto eles dormem e ela que estava fugindo de um burnout na CLT encontra um burnout muito maior no empreendedorismo porque ela se tornou a pior das chefes que ela já teve um dia que é ela mesma né então a gente precisa escolher outros moldes a gente precisa ter um menu de referências femininas de mulheres prósperas de empresárias que deram certo pra gente falar eu quando eu for uma empresária rica eu vou ser mais parecida com essa não mas eu acho que a outra ali pô eu gosto ela gasta o dinheiro dela viajando tem mais a ver comigo eu vou ser dessas então eu falo não, olha mas olha essa daqui ela faz investimentos em milhares de empresas ah, ela mentora ah, ela criou um projeto social de impacto global ah, eu acho que essa é ela é mais o meu estilo quando a gente tiver um leque de referências diversas de empresárias ricas vai ser muito mais fácil a gente ter autoconfiança porque no momento da crise porque no momento do desafio no momento do obstáculo a gente vai se perguntar assim como a Luísa Helena faria nesse momento como a Oprah agiria diante de uma situação dessas ah, eu acho que a Cris Arcângeles ah, eu lembro de uma história que uma vez ela vendeu tudo do consultório pra abrir o negócio dela de shampoo é eu posso fazer isso também então a gente precisa colecionar histórias de mulheres bem sucedidas porque nesse momento elas vão servir como aquelas pegadas na areia mas a gente precisa de diversos tipos de rico diversas formas de ser próspera e hoje basicamente a gente tem só a ostentação do jatinho e do carrão ostentação pra mim é quando eu tinha 30 anos por exemplo era poder tirar uma semana inteira com o meu filho e viajar passear só fazer coisas gostosas com ele né sem peso na consciência sem trauma e então existem muitos tipos de ostentação e você não precisa comprar um modelo de sucesso pronto de alguém sim e uma coisa né Pri é a gente não pode medir o nosso sucesso pela régua de ninguém cada um tem a sua história cada um tem a sua jornada cada um tem o seu processo cada um cada mulher cada empreendedor aprende de um jeito então não é porque fulana tem a mesma por exemplo a mesma idade que você tá tendo sucesso e você ainda não não meça o teu sucesso pela régua de outras pessoas porque isso só vai abalar tua autoconfiança então confia no processo eu acho que o processo assim é algo lindo e a gente tem que ter paciência uma coisa que é muito essencial paciência porque ninguém nasce sabendo ninguém nasce fazendo sucesso é tudo é um processo só que a gente tem que dar os primeiros passos a gente tem que ir nutrindo né a nossa autoconfiança é pensar em maneiras como que eu vou me tornar autoconfiante eu vou estudar eu vou vou me tornar uma mulher é que sabe que inspira outras mulheres e e eu vou dando pequenos passos né isso é muito importante então não se compara não é porque outra pessoa tá fazendo o que você tem que fazer também não é porque as dancinhas no tiktok tão dando tão dando certo né tão trazendo lá milhões de views que você tem que fazer também então dentro dentro da tua capacidade o que é que você que você tem competência o que é que te faz bem pra você executar então não é as coisas que que tão dando certo pra outras pessoas que vão dar certo pra você também claro que é importante a gente aprender né mas não não medir o nosso sucesso pela régua de outras pessoas porque isso vai prejudicar né Pri e aí eu vou entrar já numa outra questão aqui que é o medo as armadilhas que que nós mulheres enfrentamos é nessa nessa nossa jornada é porque isso não pode paralisar né Pri não pode impedir a gente de realizar de executar então é o que que a gente faz quando isso acontece quando a gente tá com muito medo e aí a gente se sente paralisada ou a gente se compara e aí a gente acha que nós não não somos o suficiente o que que a gente faz porque tem muito a ver com fortalecer a nossa autoconfiança eu acho que autoconhecimento né a gente se conhecer fazer uma imersão pra dentro se acolher entender os nossos momentos fala um pouquinho pra gente Pri é o medo tem a ver com o sucesso porque o pior medo que mais paralisa não é o medo do fracasso é o medo do sucesso no caso das mulheres a gente aprendeu que sucesso é uma escada então a gente acha que vai fazer assim na verdade o sucesso o processo que você falou que é lindo ele é uma espiral toda vez que você tiver pra dar uma volta nessa espiral o seu medo vai bater com tudo aquele seu medo existencial e esse medo quase sempre é o medo de ficar sozinha é o medo de ser abandonada ah quando eu vender e tiver muitos clientes eles vão eu posso cometer um erro e eles vão execrar a minha marca execrar o meu negócio primeiro ela tem medo de não vender depois ela tem medo de vender e não conseguir entregar esse é o medo do sucesso eu vou ficar cheia de encomenda e eu não vou dar conta ai meu Deus e se eu não der conta né e aí ela tem um outro medo ah se eu tiver trabalho demais eu vou perder o controle da minha casa meu marido vai me deixar meus filhos vão se tornar delinquentes vão ser crianças problemáticas então esses medos esses medos são ancestrais a gente herdou esses medos se você for estudar na história da sua família provavelmente tem alguma mulher lá no passado que foi banida porque ousou enfrentar esse medo porque ousou ir além e foi punida com o ostracismo a exclusão a não aceitação no sistema e claro nós como seres humanos biologicamente carregamos no nosso cérebro aprendizados importantes sobre o que é seguro ou não seguro fazer e para as mulheres biologicamente por causa desse mundo em que as nossas ancestrais viveram não é seguro fazer sucesso não é seguro ter destaque não é seguro brilhar não sem você pagar um preço você tem que pagar um preço eu lembro que teve uma época que eu estava trabalhando muito quando eu comecei com as palestras e as palestras começaram a bombar e eu estava toda hora viajando só postava stories em avião e aeroporto e para cima e para baixo palco e selfie e aplauso e bababá naquele ano eu fiz aniversário e os cumprimentos de aniversário que eu recebi eram todos assim parabéns Priscila que você tenha muito amor e amigos porque sucesso você já tem olha isso várias e várias e várias mensagens que o seu dia seja especial e que você tenha muito amor e saúde porque sucesso você já tem inconscientemente o que um cumprimento desse está falando está falando que se eu tenho sucesso profissional é porque está faltando amor na minha vida que eu não posso querer as duas coisas ou eu não posso querer ter mais sucesso ainda do que eu já estou tendo no nosso inconsciente a gente não pode ter tudo ao mesmo tempo então a gente sempre fica achando que existe uma desgraça em vias de acontecer atrás da nossa próxima vitória isso é terrível isso é muita sabotagem muita sabotagem e eu vou te falar Pri eu já senti assim em determinado momento quando tudo estava dando certo eu estava evoluindo eu estava me sentindo realizada em todas as frentes da minha vida no trabalho tudo fluindo e aí eu pensando não, mas tem alguma coisa errada não é possível está tudo muito fluido não sei eu acho que vai acontecer alguma coisa aí você entra na igreja se benze para se proteger porque está tudo indo bem demais a gente rir mas é de nervoso né exatamente e o que a gente tem que fazer nessa hora a gente tem que se conectar com essas ancestrais que não puderam ter esse protagonismo e entender que não é porque elas não fizeram que a gente é proibida de fazer a nossa lealdade a elas ela não tem que ser ah, eu só posso fazer aquilo que a minha bisavó fez não, é o contrário eu preciso eu devo isso para a minha bisavó que não pôde fazer e eu devo isso para as próximas gerações que vão vir então se você tiver com medo por você não pense em você pensa naquelas que abriram esse matagal no facão para a gente poder passar e pensa nas próximas que precisam encontrar um mundo melhor para elas então quando você tira de você o foco o medo sempre é um foco em mim o medo sempre é um foco excessivo no que vão pensar de mim no que vão falar vão me rejeitar julgamento dane-se eu nessa hora dane-se a minha imagem eu vou porque eu devo isso às que vieram antes de mim e eu devo isso às próximas então e é nessas horas que você faz história quando você deixa o seu ego de lado o ego no sentido da autoproteção da imagem quando você deixa isso de lado quando você começa a suportar as cunhadas as primas que vão falar que você é blogueirinha porque você está fazendo live shop da sua coleção de verão quando você suporta isso e os resultados vêm aí você fala dane-se agora eu sou capaz de qualquer coisa eu estou blindada porque eu não estou fazendo só por mim não é pra mim é pelas que não puderam fazer e pelas próximas isso tirar de você esse holofote ajuda muito nessa hora porque você tira o problema de você você para de prestar tanta atenção na sua dorzinha de quem está com dor de barriga né porque tem que tem que abraçar um desafio e você amplifica o seu escopo você coloca outras pessoas nesse movimento não é mais você contra o mundo né é eu e tudo que eu estou trazendo na minha carga emocional genética na minha história e o que eu estou construindo de novo para essas pessoas e não importa o tamanho pode ser mesmo um negocinho pode ser um quiosquinho pode ser um brigadeirinho não importa a questão é você foi além você deu um passo além do que as suas antepassadas deram você já fez história na sua família você já fez o sofrimento delas valer a pena então isso me ajuda muito quando eu estou sem coragem para alguma coisa buscar coragem naquelas da minha família que não puderam ter a mesma oportunidade é um é um fator de motivação né sabe uma coisa que que me ajudou a entender muito essa questão eu só tive um filho menino né e eu viajava muito a trabalho e hoje o Pedro está com 27 anos e está morando com a namorada e ela viaja muito a trabalho e ela viaja muito a trabalho ela trabalha com bebidas então não é apenas um viajar a trabalho tá que ela fica num escritório fechada não ela fica em eventos incríveis com pessoas famosas celebridades e querida por todos e eu vejo a relação deles como é legal porque ele está em casa ele espera ela chegar né eles se curtem ele não fica podando os passos dela eu falo gente será que se ele tivesse tido uma mãe com um trabalhinho convencional né com uma vida CLT hoje ele conseguiria ter essa relação tão saudável com essa menina que tem uma carreira tão brilhante quanto a dele então pra ele isso é normal porque ele cresceu vendo então olha só que interessante pras mães né as mães imperfeitas que nós somos preparam os nossos filhos pros parceiros perfeitos pra eles acredita nisso só vai acredita nisso olha só muito legal muito bom e Pri falando um pouco do autoconhecimento a importância né de nós nos conhecermos de nós olharmos pra dentro isso que você trouxe de a gente pensar na gente e não nos preocuparmos com o que as pessoas vão achar o que as pessoas vão falar a gente não dá espaço pra julgamentos né porque geralmente tudo isso faz a gente murchar faz a gente dar um passo pra trás e inibe muito a nossa criatividade né agora falando um pouco da área em que eu atuo eu vejo muitas mulheres que não tem coragem de aparecer no store do instagram não tem coragem de gravar um vídeo contando o que que ela faz qual que é o negócio dela por que que ela tá ali de mostrar o trabalho dela pra outras pessoas por medo por por achar que não sabe gravar vídeo né achar que não 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 se gostar mas é isso é importante é necessário né na jornada na sua jornada empreendedora você vai precisar aparecer você vai precisar se comunicar com as outras pessoas você vai precisar se posicionar você vai pensar vai precisar pensar como que eu estou comunicando né pra quem tá me vendo é então a autoconfiança é tá muito atrelada em se conhecer entender que você é capaz que você pode você consegue fazer e e aí eu quero entrar num num ponto que é a questão de como a gente comunica pra fora porque além de sermos autoconfiantes nós precisamos fazer com que as pessoas é entendam e percebam né que nós somos confiantes porque a pessoa confiante é a gente confia né é muito é muito diferente o posicionamento é verdade a autoconfiança ela é contagiosa né uma pessoa confiante ela transmite uma segurança dá vontade de você seguir de você ir junto exatamente ela me leva que eu quero isso eu quero isso que você eu quero isso que você bebe todas as manhãs né isso e aí é que tá a gente se engana quando acha que empreender ter um negócio é só criar um produto e vender é mais que isso a empreendedora ela tem outras duas funções ou três ensinar porque ela tem que educar o cliente dela a melhor maneira de usar produto ou serviço influenciar porque ela acaba determinando comportamentos quando ela tem um produto porque este e porque não outro né então ela também é influenciadora e entreter e é por isso que a gente ficou achando que só fazendo dancinha de tiktok é que hoje em dia você tem sucesso porque o entretenimento tá muito em alta sim as pessoas estão machucadas feridas elas não entram no instagram por exemplo falando ai o que eu vou comprar agora elas falam ai meu deus eu quero relaxar por 15 minutos e não pensar em nada e ai ela te encontra fazendo uma trend mostrando um produto e nessa trend e nesse e nesse aparente lazer nessa aparente distração ela tá te ensinando como se maquiar melhor como combinar cores como restaurar um móvel como fazer uma receita saudável pros filhos então a gente precisa assumir esses papéis quando a gente se torna empreendedora mas pra comunicar a gente precisa conhecer então a gente precisa fazer essas perguntas o que eu ensino o meu público como eu alivio as dores do meu público que comportamentos eu gostaria que o meu público tivesse isso significa pensar quem é o meu cliente e quem não é o meu cliente de jeito nenhum ó gente isso daí é dica pra você pegar o caderninho pegar o celular e anotar anotar e não esquecer e leva isso como lição de casa porque vai te ajudar muito no teu posicionamento até pensando em posicionamento digital que é essencial hoje em dia essa reflexão muda a vida porque quando o cliente que você não gostaria de ter nunca critica uma postagem sua ele se torna um hater e você fala que bom eu tô sendo atacada por quem eu jamais queria dentro do meu estabelecimento tô no caminho certo sim enquanto você não faz essa reflexão essa escolha essa segmentação que tipo de gente eu quero quais são os meus valores e que tipo de pessoas com quais valores eu quero atrair pro meu negócio você fica à mercê da opinião de todo mundo você vira uma folha ao vento sem proteção nenhuma a nossa proteção é a nossa identidade de marca a nossa identidade de empreendedora o meu negócio ele o que ele tem de diferente dos outros você vê eu poderia mentorar todo tipo de palestrante como já mentorei mas eu escolhi mentorar mulheres palestrantes por quê? porque apesar de a gente estudar mais em termos de educação formal de sala de aula mesmo apesar de a gente gastar mais com livros quando chega nos eventos corporativos de todos os setores a gente ainda é só 25% no line-up de palestrantes e quando a gente está e quando recebe por isso o cachê é 40% menor meu Deus se eu conseguir viver dessa paixão que é entregar a minha mensagem eu quero mais mulheres no palco eu quero 50% então o meu trabalho ele é também um movimento e aí eu sinto muito você vai ter um carinha que não gosta do meu método não gosta do meu jeito e vem me xingar nas redes sociais nem surte efeito não dói a mesma coisa com pessoas que acham que o teu produto é muito caro é verdade então e aí é que está como é que a gente comunica FIA é fazer ou entrar na guerra de preço sabe é muito mais humilhante todos os dias você ter que explicar para o seu cliente por que que o seu produto custa aquilo e fala não mas sabe o que é é que eu uso o melhor chocolate o meu é importado e o meu fornecedor é tal e você vê o meu papel laminado ele não solta na sua mão esse chocolate não vai derreter na sua mão esse chocolate tem qualidade você vai ter uma experiência melhor vem numa embalagem premium se você tem que explicar para a pessoa por que você cobra aquilo para mim é muito mais humilhante do que você fazer um vídeo lindo mostrando aquele chocolate importado aquela embalagem especial abrindo um envelope de chocolate e a pessoa do outro lado quase até sente o cheiro de ver aquele pó né aquele pó incrível que não é empelotado e aí vendo depois aquela sequência de bombonzinhos numa bandeja linda numa mesa branquinha numa toalha limpíssima sendo embalado mão a mão com uma mão sem contato manual uma luva incrível então assim é a mesma coisa que falar o meu produto custa caro por isso você mostra o processo o processo e a experiência né você você muda totalmente a experiência do teu cliente hoje o ser humano ele tá muito muito mais pautado em experiência as pessoas elas querem comprar experiências é e uma coisa que a gente precisa saber fazer melhor do que todo mundo pra conseguir vender os nossos produtos e serviços serviços pelo quanto eles valem é levar o nosso público da falta de consciência do problema que ele tem e do problema que você resolve até a consciência de que o seu produto é o melhor primeiro ele quer qualquer qualquer pessoa primeiro ele quer qualquer bombom pro casamento dele ou bem casado primeiro ele quer qualquer bem casado pro casamento dele pra festa de casamento dele depois ele vai descobrir que existe uma variação de preços imensa de bem casado né de 5 reais cada uma 50 cada bem casado nossa mas por que isso e aí ele vai pesquisar e ele descobre que são os ingredientes a tradição é o açúcarzinho que você sente na boca no final é como você abre é o papel é o fitilho é como ele vem entregue pra você e aí você começa a entender puxa se eu quero se eu quero que saiam falando bem do meu casamento eu preciso desse bem casado e pra essa pessoa não falta não falta encomenda não falta cliente e você sofrendo pra vender o seu por 10 reais chorando a pessoa pergunta o preço você fala quase se encolhendo quase se escondendo dela é 10 reais mas sabe o que é tudo aumentou não é isso que é a primeira coisa que a gente fala tudo aumentou então assim você tem que ter muita segurança do seu valor e comunicar isso comunicar isso por meio de imagens cria imagem mental no seu cliente faz ele ver fica na lembrança fica na lembrança faz ele ver o perigo de não comprar de você né então eu sou uma pessoa que uma vez eu fui comprar uma coisa e eu comprei toda feliz depois eu descobri que tinha uma muito melhor e mais cara eu já fiquei com raiva da coisa eu tava feliz então eu penso assim quando eu me apresento pro meu cliente eu tô ajudando ele a não passar raiva com um palestrante amador então pensa nisso quando você oferece o seu produto e banca dizer o valor do seu produto você está prevenindo evitando que o seu cliente se arrependa por uma compra ruim eu penso nesse trabalho como uma ajuda vender a tomar decisão é muito nobre então a gente precisa fazer e olha gente foi difícil eu aprender isso porque eu venho do jornalismo e da psicologia são duas carreiras assim sacerdócio que ganhar dinheiro é praticamente um crime são duas profissões aliás são algumas das dez profissões das quais as pessoas mais se arrependem de ter feito a faculdade por quê? porque chega na vida não consegue pagar as contas dar um estilo de vida bacana pra si e pros outros por quê? não aprender a comunicar valor gente a gente precisa e assim eu demorei muito pra aprender que quando eu falo do meu valor quando eu insisto numa negociação é porque eu sei que eu tô prevenindo um fracasso pra quem tá me contratando e isso tem total conexão com a autoconfiança sim a partir do momento que você sabe o que você tá vendendo você valor a Pri falou uma palavra assim valor quando você sabe o valor daquilo que você do produto que você entrega pro teu cliente você não vai ter medo de falar o preço você não vai ficar insegura quando você quando chegarem novos clientes e quando alguém falar pra você que é muito caro você vai ter você vai ter tranquilidade pra lidar com aquela objeção do do preço então tudo tá baseado na autoconfiança então conheça o seu produto saiba o que você tá oferecendo saiba a transformação que o teu produto ou o teu serviço gera na vida daquela pessoa isso é fundamental a começar pela nossa própria vida se o nosso produto e o nosso serviço não muda a nossa vida a gente também não vai ter autoconfiança pra apresentar aquilo como um presente né pro outro e aqui Pri às vezes a gente é a gente pode achar tem empreendedores que acham que o seu segmento não oferece valor o suficiente né pro público alvo ou pro cliente ou no sentido assim não isso daqui é mas é simplesinho isso que eu faço eu não vou conseguir trazer todo esse valor que a Bianca e a Priscila tão falando consegue eu tenho uma amiga a Tatiana Mica ela fez pano de prato premium ela vende a mais de 50 reais um pano de prato ela foi até matéria de vários veículos gente uma pessoa que consegue transformar um pano de prato num artigo de luxo consegue qualquer produto num produto premium né então depois que eu vi aquilo eu parei de dar essas desculpas isso são desculpas que a gente dá ah o mercado tá sem dinheiro sempre tem alguém disposto a pagar pelo melhor pela experiência sempre tem alguém e você para de sofrer né para de sofrer de ter que provar o seu valor e eu vejo muitas empreendedoras também que começam com um sonho né aquele sonho ela só quer ir para um bairro melhor para uma casinha maior aí quando ela começa a ter êxito na empresa dela chega as pessoas falam ai mas você não pode se vestir mais desse jeito você é uma empresária aí ela vai faz uma consultoria de imagem e fica e fica andando de executiva para cima e para baixo e aí desconfortável aí alguém vira para ela e fala assim nossa você é uma empresária de sucesso eu não posso mais andar com esse carrinho aí ela vai ao invés de comprar um maquinário que era importante para crescer o negócio ela vai e compra um carrão de 300 mil e aí chega um dia que ela não lembra mais quem ela é no começo ela só queria melhorar a vida dela e agora ela precisa ter os códigos da riqueza para comunicar que ela está próspera então não caiam nessa roubada o autoconhecimento que você falou ele é importante para isso qual é o meu grande barato de sucesso quando eu ganhar minha próxima bolada o que eu quero fazer o que eu vou tirar para ser exclusivo meu qual a minha meta altruísta ou seja quem que eu vou ajudar porque se a gente não planeja quem a gente vai ajudar a gente acaba ajudando gente demais antes da hora e o negócio ruim porque você está desviando recursos deixando de reinvestir então ter sempre uma meta altruísta com uma meta individualista ajuda muito a você dar esses saltos no seu negócio dar esses saltos de prosperidade sem se perder de você sem meter os pés pelas mãos e isso é autoconhecimento puro sim Pri eu gosto demais sempre de trocar ideia com você eu acho que você tem uma bagagem gigante você é sempre muito inspiradora para mim pessoalmente falando eu aprendo muito sempre que a gente está juntas sempre que eu vejo seus stories no Instagram e assim estamos nos encaminhando aqui para o nosso fechamento eu queria que você contasse alguma coisa pessoal da Priscila o que a Priscila fez para conquistar essa autoconfiança porque eu eu considero você uma mulher que transmite uma autoconfiança aquilo que a gente falou de pessoas que dá vontade de seguir que dá vontade de aprender com elas para mim você é esse tipo de pessoa você é uma mulher que me inspira então conta como que você conseguiu o que que você fez o que que você definiu assim como prioridade para você chegar até aqui para você conquistar essa tua autoconfiança em primeiro lugar eu criei uma referência de mulher poderosa para mim uma vez quando estava na minha formação de coaching veio uma palestrante de fora para dar um curso para nós de alfa coaching é uma ferramenta de teste para ver os riscos que os executivos têm pelo estilo de liderança deles saudável ou não saudável a mulher criou a ferramenta e ela veio dar o curso para a gente e ela estava com um tirezinho era uma mulher esguia no cabelo curto a típica executiva dos anos 80 sabe mas ela tinha um poder pessoal que enchia a sala e ela falava andando e assim devia ter umas 500 pessoas naquele auditório ela falava andando e olhando para as pessoas com uma firmeza uma segurança mas sem ser agressiva e eu olhei e falei cara olha a energia dessa mulher eu quero eu quero ser assim um dia eu quero ter isso um dia quero ter essa esse poder pessoal essa segurança e aí eu falei bom o caminho é fingir que eu tenho eu estabeleci ela como parâmetro e aí meu primeiro grande desafio foi apresentar o meu processo de coaching para os pais dos alunos de uma escola em que eu ia fornecer serviço de coaching para a escolha da carreira isso foi logo que eu comecei a gente está falando de 2008 logo que eu comecei com coaching e foi minha primeira plateia de palestra e foi uma palestra para vender o meu processo de coaching e eu lembro que eu preparei a palestra tudo eu estava muito segura quanto ao que eu estava vendendo mas eu achava que eu não ia vender nunca eu falava gente se eu não zerar está bom se um ou dois comprarem está bom e eu falei como é que eu vou subir com autoridade nesse palco para falar para pais de uma coisa estranha ninguém sabia o que era coaching naquela época aí eu lembro que eu eu fiquei emulando aquela mulher poderosa Kate Ludeman o nome dela e eu fiquei emulando aquela mulher poderosa eu falei eu vou andar pelo auditório igual ela andava e eu não fui com o Taieira eu não imitei o look dela mas eu lembro que eu falei eu vou ter os gestos daquela mulher eu vou andar por aquele auditório como ela andou e eu fiz daquela maneira e quando eu saí do transe porque palestra é tipo um transe né apresentação em público é um transe é um flow para quem ama transmitir mensagem é um flow e quando eu saí do flow foi na hora que eu perguntei quem queria um formulário de inscrição e eu não vi nenhum pai de mão abaixada assim eu acho que eu vendi aquele dia tipo 98% da sala comprou o processo de coaching de mim tinha pai chorando mãe chorando porque se emocionaram com a palestra se emocionaram com o meu pitch de venda e eu falei gente é isso que eu quero funcionou eu sou boa nesse troço e aí meu filho que estava lá ele era adolescente ele ficou lá distribuindo formulário pegando formulário carregando pastinha cuidando do meu audiovisual ele falou mãe você é boa nisso você devia fazer isso mais e aí eu falei é mesmo ele falou é aí eu falei eu quero melhorar isso aqui que é bom eu quero tornar isso a prova de erros eu quero eu quero eu quero chegar no máximo de excelência que eu consegui nessa competência e aí eu fui procurar capacitação então percebe referência agir como ser e procurar capacitação é isso que a gente precisa de um modelo para se guiar de um teste em que a gente possa agir como se já tivesse a competência e depois correr atrás de ter a competência essa sequência eu uso para tudo de diferente e novo que eu preciso fazer na vida e tem muito a ver com o treino né tem treino tudo tudo que a gente tudo que a gente executa com maestria a gente teve um longo caminho de treino é verdade mesmo e vários frios na barriga sempre tem uma mudança de faixa sabe eu vou passar de faixa hoje meu público maior nossa eu vou palestrar no Japão hoje eu estou mudando de faixa estou trocando a faixa sabe e nesses momentos sempre a gente dá um salto sempre vai ter medo e é nesse momento que a gente que a gente vê que bom esse nervoso esse nervosismo diante de um desafio maior que você está abraçando é ele que lembra a gente que a gente está viva não é outra coisa é o frio na barriga sim e assim a gente tem que ter coragem e se der medo vai com medo mesmo é mais gostoso claro que com muito planejamento muita preparação porque não adianta você foi convidado para falar num evento para para 100 pessoas você precisa se preparar antes para você fazer entregar aquilo que eles estão esperando de você para isso tem que ter preparação não adianta você achar que você vai subir lá e fazer bonito sem planejar e se preparar antes exato o fake till you make it que é o fim até você se tornar aquilo ele só funciona com método então você claro você vai botar uma banca uma atitude de quem já tem aquilo mas você precisa ter o passo a passo sim e precisa ter o compromisso com quem confiou em você também então não é no migué é fazendo com consistência e isso é muito bom porque quando você supera um medo e tem um resultado você se sente maior você se respeita mais e aí a autoconfiança vem porque você se respeita você fala olha como eu fui forte como eu fui corajosa como eu me superei isso é fundamental e os resultados quando a gente tem quando começa a dar resultado isso fortalece a gente e fortalece a nossa autoconfiança porque aí a gente sabe que está dando certo e aí isso traz segurança e isso fortalece né Pri de maneira geral é isso vá atrás do primeiro resultado isso gente foi muito legal Pri muito obrigada por esse bate-papo pessoal olha maratona em todos os conteúdos da comunidade Sebrae é muito importante sim gente então já já fazendo um gancho participem da nossa comunidade Sebrae da comunidade de mulheres empreendedoras nós temos quase mil mulheres na comunidade você pode conversar com outras empreendedoras você pode escrever a sua história você pode compartilhar o seu conhecimento com outras mulheres é uma rede de apoio é uma comunidade para você se sentir acolhida para você se sentir em casa e temos muitos outros conteúdos em temas infinitos temos podcasts temos vídeos temos artigos a gente tem curso também para você que quer se capacitar em áreas de gestão o Sebrae o Sebrae está aqui para orientar você nesse processo para se precisar a gente pega você pela mão a gente faz junto com você o Sebrae está disponível para te ajudar nessa jornada empreendedora seja você uma potencial empreendedora alguém que quer abrir um negócio ou alguém que já tem um negócio e quer crescer quer continuar expandindo aí Pri uma mensagem final tuas redes de contato para o pessoal achar você curta o processo não precisa ser pesado precisa ser constante minhas redes vou deixar o Instagram que é onde eu sou mais presente arroba Priscila com dois L's underline de underline Sá Priscila de Sá perfeito ano que vem eu espero que a gente se veja novamente com certeza eu quero gente beijo até a próxima beijo Tchau Tchau